Olá meus amigos e minhas amigas, hoje eu gostaria de falar sobre um assunto que talvez vocês pensassem que eu não queria falar aqui, que é o surrealismo. Você já estudou sobre isso, já leu sobre isso, a gente está muito acostumado com o realismo e existe um período do século passado que foi consagrado com o surrealismo. Eu tenho estudado um pouco sobre isso, porque em 2022 a gente está fazendo 100 anos da Semana de Arte Moderna, de 2022, e em 2023, o ano que vem, a gente vai completar 100 anos também do surrealismo, porque o surrealismo iniciou-se em 1923. Para a gente entender um pouco sobre o surrealismo, a gente tem que entender um pouco sobre o contexto da época lá, que a gente está falando, que é pós Primeira Guerra Mundial. Então imagina, a gente está falando aí de um momento tenso, se a pandemia já foi um momento tenso da sociedade, que deixou toda a sociedade marcada. Imagina uma Primeira Guerra Mundial, como ficou o mundo, inclusive na Europa, que foi bastante afetada por isso, por esse confronto. E aí as pessoas estavam cansadas do realismo, por isso que surgiu o surrealismo, com André Breton e na arte o Salvador Dalí. Hoje, quando você fala em surrealismo, a primeira pessoa que vem na cabeça é o Salvador Dalí, o artista Salvador Dalí. Então, quando a gente fala de teatro, música, moda, por exemplo, a moda foi também afetada pelo surrealismo. E a gente vê um pouco de tudo isso, moda, arquitetura, todos tiveram uma certa... Nesse período aí de 1920, 1930 a 1940, mais ou menos, receberam a influência do surrealismo. Então é muito interessante entender essa época, para você entender do que a gente... Nada se cria, tudo se copia. Então, hoje muitas pessoas ainda criam coisas baseadas no surrealismo de 100 anos atrás. Então, em 1929, por exemplo, teve a grande depressão da crise de 1929 da Bolsa, a quebra da Bolsa de Valores. E muitas pessoas perderam muito dinheiro, perderam o emprego. E a realidade era muito ruim. Então, eu necessitava de um escapismo da realidade. E o escapismo da realidade foi justamente o surrealismo. Então, é bem interessante estudar um pouco sobre isso. Porque a gente está vivendo um momento em que a realidade, nesses dois últimos anos da pandemia, foi bem cruel. Tendo pessoas perdendo vidas muito próximas a nós. E a gente, revendo aí o passado, a gente pode ver que foi um dos momentos mais ricos em criação de arte, cultura. Sendo que hoje a gente não tem tanto isso. Diminuiu muito a criação de arte, cultura, nesses tempos atuais. Então, é interessante ver o passado, aprender com o passado, para a gente poder crescer como pessoa, na cultura, para o futuro. Então, hoje eu não falei muito sobre empreendedorismo, mas eu acredito que para a pessoa poder sair da caixa e do normal, a gente precisa consumir alguns conteúdos fora do nosso círculo de trabalho, de empresa e hobby. Para a gente poder entender um pouco como é que a sociedade funciona, tá bom? Então, esse é o assunto de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que você achou sobre isso. Se você ficou mais interessado em estudar sobre o surrealismo, que eu gostaria de ver o seu comentário. Até o próximo vídeo.